Minha gente, quarta-feira, bora começar mais um vídeo nesse canal. Tô indo buscar a Maricotinha na escola, de lá vou passar com ela no mercado, que ontem ela pediu pra eu fazer uma comidinha japonesa. É japonesa que eu vou fazer? Não, gente, não é. Eu faço arroz, vocês vão ver. Aí eu monto como se fosse um pouquizinho, e da última vez que eu fiz pra ela, bem rapidamente, porque ela também me pediu, foi com atum em lata. E ela simplesmente amou. E aí ontem, a hora que a gente tava vindo da escola, ela pediu. Só que aí eu falei, ai filha, eu não vou passar em mercado, vamos pra casa, eu preciso comprar as coisas. E aí eu prometi pra ela que hoje eu ia fazer, então eu vou passar com ela no mercado. Eu preciso comprar alga, eu tenho um pouco de arroz aqui, mas eu acho que é muito pouquinho, vou comprar mais um quilinho de arroz, como é que fala? Oriental. Alga, arroz oriental. Aí o creme cheese eu tenho aqui, tenho cebolinha, tenho pepino, aí eu vejo o que eu faço. Da última vez que eu fiz pra ela, eu fiz como se fosse um temaki mesmo, sabe? Mas eu acho que no pouquizinho dá uma sustança melhor, já que eu, ela e o Murilo que vamos comer. Então eu vou correr lá no mercado agora. Primeiro eu pego ela e de lá a gente já passa no mercado pra gente fazer esse almocinho. Sim, bora. Bora lá então, minha gente. Tô indo assim, ó, no cocão, toda descabelada. Porque eu tava em casa fazendo as coisas de casa, né gente? Não tem como ficar se azeitando muito não. Mas agora de tarde quero ver se eu faço uma gravação nesse cabelo aqui, que viu piscina quatro dias seguidos. Bom, então tô indo lá buscar a maricotinha. E aí de lá eu já passo no mercado e aí eu vou levar vocês junto, tá bom? Já estou com ela, já estou com ela, a rainha da comidinha, a pedoresca. Comprar os trem, né filha? Uhum. Pegamos o carrinho, vamos ali pra caçar os trem que pesquisa pra fazer. Ó gente, peguei dois aqui, duas latinhas. Gente, adivinha? Peguei aqui mais um arroz pra sushi. Mais um arroz não, mais um vinagre. E adivinha, não tem alga. Só tem ela assim, ó, mas é diferente. Ai senhor. Vamos sem, hein filha. Então faz o que a gente, eu falei. Não tinha tudo lá e eu falei que não ia passar mais em lugar nenhum. E tô onde? Tô passando, né, porque a língua apaga, minha gente. Olha essa carinha de anjo dela aqui. Próximo mercado, minha gente. Já peguei até uma melancia aqui, ó. Tem uma menina que não gosta quase, né? Nem fofo, eu só comi dois pedaços de... Hoje no café da manhã, né? Ó, aí eu já vim pra pegar uma coisa. Não tem também alga aqui, gente. Já peguei carne, peguei agora salsinha, melancia. Queria rúcula, gente, mas não tem. Só tem agrião e espinafre. Rúcula é uma das minhas saladinhas preferidas. E alface amê? Alface amê? Bricana. A Lorena, que é só o clínio de tabaco, parece uma veinha. A gente vai passar em outro mercado, gente, porque é uma prenda, lição, viu? E agora, terceiro mercado. A gente passou no Lopes, a gente passou no Fontenova, agora a gente tá no Sonda e daqui pra casa. Reza pra ter essa alga, menina. Reza pra ter... Se não tiver, você me compra um açaí. Não vou comprar nada. Ela acha que é assim, gente. Eu falei pra ela, você quer ter o mundo aos seus pés, aos seus braços? Sim, eu quero virar o Elon Musk. Vamos logo. A unidade tem. Ah, minha filha, é 10 folhas. Aqui tinha. E tá bem caro, tá R$26,00. Lá no... Como é que chama? Lá no atacadão é bem mais em conta. Mas é sobre isso. E eu vou levar o molho... Molho... Molho taré, não tem aqui. Finalmente a tour do mercado acabou. Falei pra Lorena que toda vez que a gente inventa de fazer assim, essas comidinhas assim, a gente fica pingando de mercado em mercado, porque não acha tudo num lugar só. Da próxima vez eu vou direto no atacadão, porque lá no atacadão é certeza que eu vou encontrar. E além de ser mais barato, né? É porque assim, é um pouquinho mais longe de casa. Então acaba que eu fico com preguiça, sabe? De ir até lá. Mas às vezes vale mais a pena. O tour que eu fico fazendo de mercado em mercado, eu vou num lugar só e resolvo tudo. Aí, olha só. No Sonda, eu comprei a alga, achamos. E eu comprei o teriyaki mesmo, ao invés do taré. O taré eu sei que a gente... É o normal, né? É o convencional de comer jogando por cima. Esse daqui é mais pra temperar, pra marinar, hein? Aí, no Sonda, foi isso. E eu comprei também um maço de rúcula, que não tinha lá no outro, e é a minha salada favorita, né? Aí, no Lopes, que foi o primeiro mercado que eu passei, eu comprei o arroz. Que eu só tinha, ó. Cadê? Eu só tinha esse daqui, bem pouquinho, tá vendo? E aí, tudo bem que rende bastante, mas só isso aqui não ia dar. Eu conheço o meu povo daqui de casa. Comprei esse vinagre de arroz aqui, que é pra fazer o temperinho do sushi. Duas latinhas de atum. Eu fui agora ver aqui no Sonda o preço, porque aqui no Sonda tem peixaria fresca, né? É... Pra comprar um pedacinho de salmão, pra gente fazer com salmão. Só que, gente, sem brincadeira. Um pedacinho desse tamanho, assim, ó, R$60,00. Eu falei... Nem a pau de ver, não. Lá no Ponte Nova, que foi o primeiro mercado que eu passei, eu comprei 1kg de acém picado, pra fazer hoje à noite. E comprei também meio quilo de acém moído, que é pra fazer um molho, enfim. Eu tava com vontade de fazer uma panquequinha, vamos ver. Aí, peguei a melancia, né? Que eu falei pra vocês, mostrei lá, olha, deve tá bem docinha, bem vermelhinha. E também peguei um maço de cebolinha, porque eu tenho cebolinha aqui, mas é pouquinho. E foi isso que eu comprei, gente. Foi isso. O total, assim, das coisinhas de comida japonesa, se não fossem as coisas aqui do Sonda, porque o Sonda é muito caro. Lá no Lopes deu R$40,00 e aqui deu mais R$40,00. Então, ou seja, R$80,00, né? Mas, assim, não peguem esse valor como média, porque esse mercado, esse Sonda aqui é um absurdo de cara, gente. Sério mesmo. Enfim, é isso. Agora eu vou guardar aqui, vou lavar o arroz e já mostro pra vocês. Ó, minha gente, eu vou ir mostrando aqui pra vocês como que eu faço. Mas, assim, não tem muita regra, não. Vocês podem deixar a imaginação de vocês fluírem aí. Eu vou lavar o arroz. O arroz tem que lavar bem lavadinho até você ver que a água tá quase já saindo transparente, sabe? E a quantidade de água que a gente coloca pra cozinhar é duas vezes o número que você colocou de arroz. Então, por exemplo, se você colocou uma xícara de arroz, você vai colocar duas xícaras de água. E por aí vai, tá? Então, é isso. Deixa eu ver esse cabrão aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais. É melhor sobrar do que partar, né? Aí, gente, ó, é só lavar bem lavadinho, com cuidado, pra não quebrar todos os grãozinhos do arroz. E olha só como a água aqui já tá bem mais transparente, tá vendo? Então, aqui já tá bom. Agora eu coloquei aqui no olhômetro mesmo a água, porque eu não medi em xícara. Eu fui no olhômetro, então, bora no olhômetro. Ó, e quando vocês sentirem dúvidas de como faz o arroz, sempre na parte de trás das embalagens de arroz oriental, assim, vem como fazer. Então, não tem problema, se você não souber, não fica com medo. Ai, não entendi direito como a Jéssica faz. Compra, faz. Atrás da embalagem tem um escritinho, você vai ver só, é super fácil. Comprei o molhinho teriyaki, mas não tem nada a ver, nada a ver, gente, pra comer agora, do jeito que a gente vai comer. Então, eu vou guardar, vou usar pra temperar frango, isso aqui fica uma delícia. E, enfim, não dá pra comer no pouquizinho. Ó, gente, agora o atunzinho fica bem a gosto, tá? Eu escorri ele, aqui tá as duas latinhas, aí eu vou pegar aqui um garfo, eu comprei ele em pedaço, e eu vou dar uma quebrada assim, não vou espatifar ele, não, só dou uma bela quebradinha aqui, ó. Assim. Vou pegar aqui a cebolinha. Aí, piquei aqui a cebolinha, ó, já vou jogar aqui. Se você quiser, pode jogar por cima também, ali, não tem problema, mas eu gosto já de misturar. E aí, sobrou aqui um pouquinho, ó. Aí, eu deixo pra gente decorar, sabe? E vou cortar a pepino. Só isso, gente. Eu ia comprar uma manga, mas esqueci. Esse negócio dessa alga me deixa doida. Mas a manguinha vai super bem, eu adoro com manga. Pronto, ó. Esse aqui pra gente jogar por cima, pra ficar decoradinho. E aí, ó, pra brasileirar o negócio, cream cheese. Aí, a gente só mistura aqui, ó. Por isso que eu não quebrei tanto o atum, que automaticamente, quando a gente vai misturar ele aqui no cream cheese, ele já vai quebrando, né? Aí, eu só escorri o atum, não precisei fazer mais nada, gente. Como é em conserva, em lata, é bem prático, tá? Aí, se quiser fazer a mesma coisa com salmão também, pegar ele, grelha, grelha ele na airfryer, grelha ele na frigideira, enfim. Onde vocês quiserem, ó, tinha pouco cream cheese, tinha que ter mais, pra ficar bem cremosão. Eu gosto. Porque, às vezes, fazer com ele cru não rende tanto, né? E você fazendo, pegando um pedacinho, grelhando e fazendo isso aqui, não precisa temperar o salmão, não precisa fazer nada, tá? Por sal, nem nada. É só pegar, grelhar e depois misturar com a cebolinha e o cream cheese. Pronto. Ó, gente, aí aqui, enquanto vai cozinhando ali o arroz, vou fazer o temperinho do sushi. Aqui eu vou colocar o vinagre pra sushi, vinagre de arroz. Aí a gente coloca uma pitadinha de sal. Aí eu coloquei aqui uma pitadinha de sal, vocês viram, acabou a bateria da câmera. E uma colherzinha de café pequenininha, assim, de açúcar. Aí a gente leva pro fogo pra diluir só esse açúcar aqui, é jogo rápido, tá? Não precisa esperar ferver nem nada, não. É bem rapidinho mesmo. Diluir o açúcar tá ótimo. Prontinho, gente. Ó, o arroz tá pronto. Foi o tempo só de eu fazer ali o atum. Fazer aqui a misturinha do arroz, que eu também já desliguei, já dilui o açúcar. Aí agora tem que ficar uns 10 minutinhos aqui tampadinho, abafado, pra dar tudo certo. Como a gente tá com fome, eu acho que eu não vou deixar todo esse tempo, não. Mas é o tempo também da Lorena se ajeitar ali e eu começar a montar. Eu já ia esquecendo aqui do pepininho, mas é bem pouquinho também, não é todo mundo... Eu gosto, o Murilo gosta também, a Lorena gosta, mas a gente põe pouquinho. A alga eu vou cortar, deixa eu ver como que eu corto ela, dois... Vou cortar ela assim, ó. Cortar em quadradinhos. Ó, tá vendo? Tcharam, prontinho. Aí agora eu vou montar. Ó, gente, agora aqui o arroz. É só jogar o temperinho e misturar bem. E o correto é esperar esfriar esse arroz, né? Mas quem que vai esperar esfriar? Está todo mundo esbaforido de fome, ninguém. Aí mexe bem, cuidadosamente. Nossa, gostei dessa marca desse arroz. Mais do que o dos outros. Oi, gente, eu tô aqui há meia hora falando com vocês, achando que tava gravando. E continuei falando aqui, achando que a câmera tava gravando. Tô começando a montar, coloquei o arroz. O meu eu fiz arroz com bastante alface por baixo. E aí não tem regra. Na hora de montar, vocês montem do jeitinho que vocês mais gostam. Vou colocar aqui. Tentar colocar uma quantidade igual pra todo mundo de atum. Aí vou jogar a cebolinha por cima. Já tem, né? Mas a gente gosta de deixar a bolinha. Vou jogar aqui gengibre. Faltou o molhinho tareco, eu adoro, gente. Ai, que pena, não tem. Aí eu vou enfiar aqui, ó. Deixa eu ver. Duas algas pra cada uma aqui. Tcharam! Gostaram, gente? Negócio simples, né? E fica uma delícia. Aí, gente, ficou assim, ó. Que delícia. Agora eu vou pegar o quê? Dali, filho, o shoyu. Olha o tanto de óleo do atum que espirrou na minha roupa. Ai, caiu um litro. Aí vou tacar aqui um pouquinho de shoyu por cima. Faltou o tareco? Faltou, minha gente. Mas a licença, né? E olha o que eu gosto de colocar aqui. Essa pimentinha. Que é essa aqui, ó. Siracha. É uma delícia. Fica bem bom. Agora bora comer, né? Vamos ver esse covão mesmo. Vamos ver se é só conversa. Se é só conversa. Tá lotado de alface aqui embaixo. Depois eu mostro pra vocês a embalagem direito. Se bem que é só vocês voltarem aí o vídeo. Mas, é sério, eu gostei da consistência desse arroz, viu? Tá muito bom. Gente, olha a cara de sono que eu tô. Encostei aqui na cama. Fui mexendo o celular. Encostei quando você vê que a gente vai vir pra baixo. Pega o celular e fica afissando. Dormi. Cuchilei. Dormi não, né? Cuchilei. Uns 20 minutinhos. Ai, como é gostoso, né? Agora o que eu vou fazer? Vou tomar um banho. Lovar esse cabelo. Vou hidratar esse cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um restinho dessa máscara aqui. Gente, é tão cheirosa. Tão gostosa essa máscara. Dessa marca aqui, ó. Top dos... Isso aqui é lá da Magna. Comprei com ela lá. E eu vou hidratar agora. Vou passar o shampoo. Coloco a máscara debaixo do banho mesmo. E deixo por uns 10 minutinhos. Deixa eu ver quanto tempo tá falando aqui. Eu nunca sigo, gente, quanto tempo tem que deixar. Aqui fala pra deixar 15 minutinhos. É isso aí. Enquanto tomo banho, vou aproveitar, esfoliar a pele. Cuidar um pouquinho, sabe? E aí, enquanto vai agindo ali, a gente já vai relaxando também no chuveiro. Já falo pra vocês. Ó, pra ver se melhora essa cara de sono aqui. Gente, olha a situação. Passei o creme, coloquei essa toquinha aqui bonita. Já ia tirar no banho, mas, ai, gente, se não, acaba que o creme é tão caro. Tá no finzinho. E eu vou pegar e lavar antes dos 15 minutos. Então, o que eu vou fazer? Coloquei ele aqui. O Murilo acabou de passar um café. Vou tomar um café. Vou colocar a carne. Hoje eu vou fazer carne de panela. Agora já são 6h10. Então, eu vou colocar a carne na panela de pressão, já, pra começar a ir fritando. E aí, eu vou fritando ela assim mesmo, que aí não pega cheiro no meu cabelo. Depois que estiver quase no jeito, eu pego e entro no banho de novo, né? Porque tem que entrar no banho. E aí, eu tiro o creme e a gente vê como é que ficou. Eu queria, gente, ter um tempinho pra fazer minha unha ainda hoje. Porque, ó, lá no sítio foi mexerção de água, piscina, cozinhar. E aí, meus esmaltes descascou tudinho lá. Ó como a minha unha já cresceu. Só que eu vou lixar. Essa aqui lascou um pouco. Eu vou lixar, vou deixar ela mais rentezinha. Porque tá quase no finzinho da tortura da unha, sabe? A parte mais fragilizada dela já tá quase no final. Então, já já vai começar a crescer só uma unha mais saudável, mais firminha. E aí, se Deus quiser, vai durar esmalte, a unha não vai quebrar tanto. Enfim, vida que segue. E eu prometo pra vocês que eu não quero mais saber de unha em gel, esmalte em gel, banho de gel, nananã de gel. Não quero, não quero mais nada disso na minha vida. Então, vamos ver até quando, né? Mas é isso. Bom, gente, aqui agora... Vocês estão percebendo o quanto minha sobrancelha tá falhada? Eu não sei se vocês conseguem reparar isso. Mas meus pelinhos precisam crescer de vez agora. Preciso ir na Marcafê. Preciso ir lá pra começar a fazer o Projeto Frida. Eu acho que agora a gente já começa o Projeto Frida. Não sei se ela ainda vai querer fazer mais uma sessãozinha aqui. Porque ainda tem meio que uma sombra de fundo. Não sei se essa sombra sai com o tempo. Ela que tem que ver, né? O que ela falar, tá falado. Porque eu confio, assim, de olhos fechados nela. Agora, acabei de pegar um cafezinho. Vou sentar aqui no sofá. Já peguei ali a panela, ó. Tem uma lucinha aqui do almoço. Que já tá lavada, né? E aí é só... Alexa, liga a luminária. E aí é só... Guardar. E eu vou sentar aqui pra tomar meu cafezinho. Relaxar um pouquinho. E eu falei, né? Que eu vou fazer a janta assim, ó. Desse nível aqui. Pra não pegar cheiro no meu cabelo. Porque eu não sou obrigada a nada, né? Bom, gente. Eu gosto de deixar a carne antes bem fritinha. Pra ela ficar bem douradinha. Então, vou colocar aqui um fiozinho. Fiozinho de azeite no fundo da panela. E ainda sem tempero nenhum da carne. Pra não soltar a água. Pra acabar soltando, não tem jeito. Coloca os pedacinhos. Já picada. E eu tô fazendo um quilo e meio, gente. Pra sobrar pro almoço. Eles amam carne de panela. Eles vão fazer bastante. Agora, enquanto o frito aqui, bora picar a cebola, tomate. Eles são muito fritos. E as pessoas. E aí 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 E E aí Música 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 Deixei a panela lá pegando pressão, agora eu vou tirar rapidinho esse aqui do cabelo, ó. Lá vai botar um pijama bem gostosinho, que já tá quase pronto já. Depois é só tirar lá e colocar a batata, deixar mais 10 minutinhos e tá no jeito. Música 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 Gente, a carninha ficou boa, Preto? Ficou demais. Colorena? Muito boa. Ficou, filho? Boa demais. Música Tá simplesmente assim, ó, derretida. Música E o caldinho, é um negócio à parte, entendeu? Música Farofinha, pimenta, não peguei banana, mas a banana aqui, ó, cairia também como louva. Música 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 Minha gente, dia seguinte por aqui, troquei a cama agora. Ia deixar pra trocar só amanhã, que é sexta-feira, que é normalmente quando eu tiro, lavo, coloca na secadora, já coloco de volta. Mas, ai, gente, tem, tinha, tava aqui o edredom que eu queria colocar na cama, que era o mesmo que eu levei pro sítio, que até então na minha cabeça tava limpinho. Só que a hora que eu peguei ele aqui agora, a gente fez a fogueira lá, ainda tava aquele cheiro de fogo, sabe, de fumaça. Aí eu falei, ah, sem condições, lá a gente não percebe, né, porque a gente tá num ambiente, mas aqui, quando eu peguei agora pra colocar, eu senti o cheiro. E aí tava me incomodando ele ali na cadeira, então eu já coloquei pra lavar. Gente, mas eu tenho tanta roupa pra lavar, tá assim, tá entupida. Agora eu coloquei o edredom que tava aqui pra lavar, e aí eu já coloco pra secar também, e depois eu coloco o outro, que aí eu já vou tirando, já vou guardando, pra começar a lavar as roupas mesmo. Porque tem roupa do sítio, tem roupa que ficou ainda, não sei se vocês assistiram o vídeo, que eu falei que tinha tirado tudo do varal, eu tive que colocar de volta pra lavar, porque tava tudo muito amontoado no varal, e o tempo tava ruim. Então, não secou a roupa e ficou cheirando umidade, sabe? Cachorro moiado. Aí eu joguei tudo de volta dentro do cesto, e é só roupa preta só. Então, enfim, tem a roupa do sítio e essas roupas pretas, e agora roupa de cama pra lavar. Mas, vamos que vamos, começando isso hoje, acredito que até domingo eu finalizei todas essas roupaiadas pra começar a semana bem. Ontem, eu nem voltei mais, jantamos, mas também assim, gente, depois da janta, a gente não é mais ninguém, né? Cozinha limpinha, vim pro quarto, o Marcelo ficou fazendo imposto de renda ainda lá na sala, que ele tem os clientes dele, né? Porque ele trabalhava em escritório, e aí o pessoal não abre mão, né? E aí ele tem alguns clientes que são fixos já, então ele atende toda época de imposto de renda, ele atende. Aí ele ficou trabalhando lá da sala, eu vim pro quarto assistir aqui, meus Dorama da Vida, que agora eu tô assistindo um que tá me deixando doida das ideias, tô assistindo... Não tava gostando não, sabe o que eu assisti no início? Que é desgraça a seus por. Gente, que história bonitinha. Mas, enfim, vou ficar falando de Dorama, que quem não gosta de Dorama deve achar um porre, né? Mas, enfim, vocês já sabem que eu amo. Agora, sentei aqui, vou começar a editar vídeo pra vocês, vou aproveitar também pra finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Curte, se inscreve, indica o canal pra quem você acha que gosta de acompanhar vlogs, que vai me ajudar demais. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau! E aí